Bom, boa tarde presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem, nos acompanham, é sempre um prazer poder contribuir com a discussão aqui dessa Casa de Leis. Hoje eu gostaria de começar o pequeno expediente falando da alegria que é ver o nosso povo sendo vacinado, sendo imunizado, em especial agora os professores que têm menos de 45 anos. Então hoje as nossas redes sociais, desde o dia de ontem, na verdade, foi inundada por fotos de pessoas que foram vacinadas, profissionais da saúde que estão sendo imunizados, isso é uma pauta que uma série de vereadores dessa Casa, assim como eu, tem levantado desde janeiro. E é de uma alegria imensa, imensa. A gente vê que a esperança está vencendo o medo, de que a ciência está vencendo o obscurantismo e mostrando por A mais B que o caminho da vitória contra a Covid-19 é a vacinação. É a vacinação. Então quando a gente vê que o nosso povo está sendo vacinado, quando a gente olha os nossos familiares vacinados, é de uma alegria tremenda. Os nossos colegas vereadores, funcionários da Câmara, quando a gente conhece alguém que é vacinado, a gente fica muito feliz. Então eu queria começar falando sobre isso, que a esperança tem tomado conta do povo brasileiro, que apesar dos pesares, apesar do ministro e do presidente da República, o povo brasileiro está se vacinando. Inclusive saudar, inclusive saudar o governador do estado, João Dória, por ter anunciado o novo calendário que adianta em mais de 45 dias a previsão de vacinação. Então a gente fica muito feliz de ver os profissionais da educação imunizados, o nosso povo tomando vacina, isso é muito importante. Para continuar nessa questão contra a Covid-19, gostaria aqui de agradecer o pessoal do movimento Araraquara pela Vida, por ter conversado com o nosso gabinete, conversado comigo, a Vivian em especial, que ocupou essa tribuna popular e junto com o pessoal do Araraquara pela Vida, a gente fez uma indicação para a presidência da casa, para a mesa aqui da Câmara, solicitando a compra de máscaras PFF2 para todos os funcionários. A gente tem cobrado do Poder Executivo para que sejam distribuídas as máscaras adequadas ao combate do coronavírus para todos os servidores municipais. E a Câmara Municipal, queria agradecer aqui o BOE, nosso presidente, toda a sua equipe, os servidores da casa, que se dedicaram à mesa da Câmara, que aceitou e acatou a nossa indicação. E aí, na semana passada, a Câmara recebeu as máscaras PFF2 que já começaram a ser distribuídas. E isso é um grande passo, isso é uma alegria tremenda. A Câmara, presidente, sai na frente, talvez seja um dos pouquíssimos órgãos públicos do interior de São Paulo que fizeram aquisição das máscaras PFF2. Isso quer dizer que essa Câmara se responsabiliza, luta pela Vida dos seus servidores, dos vereadores, dos assessores, da turma da equipe da limpeza e da segurança. Então, eu estou muito feliz por poder falar isso aqui. BOE, muito obrigado, pessoal da mesa, Tainara, Lucas, Rafael, por terem acatado aí a nossa indicação. E, para finalizar, queria colocar uma questão também, uma vitória importantíssima, importantíssima que a gente obteve essa semana. A gente encaminhou uma indicação no início da nossa gestão, agora em março, abril, pedindo para que o meio passe estudantil, para que os estudantes de Araraquara pudessem ter o direito de pagar meia passagem do ônibus aos finais de semanas e feriados e que a gente pudesse acabar com essa barreira de horário. Porque a garantia do meio passe é a garantia de direito à cidade para a nossa juventude. É a garantia da juventude poder acessar os espaços de cultura e de lazer. Quando a gente está falando de universidade, por exemplo, é a garantia, inclusive, que o estudante pode ser pesquisador. Fato é que, imaginem vocês, os estudantes que colaboram com os exames HTPCR que a Prefeitura faz, como eles estavam fora do horário, fora do horário, de aula, porque eles estavam justamente trabalhando nesses testes que a Prefeitura tem feito para combater a Covid-19, eles estavam pagando tarifa inteira. Isso é um exemplo. E essa nossa indicação foi acatada pela CTA. Queria agradecer o Nilson e a Cris por terem nos ouvido, por terem conversado, junto com o pessoal das empresas. E a partir do mês de junho, todos os estudantes de Araraquara vão poder pagar meia passagem durante as 24 horas, todos os dias da semana, incluído feriado. Isso é uma grande vitória. É uma agenda do movimento estudantil histórica. A universalização e ampliação do direito à meia passagem no transporte público. Isso, assim, eu estou muito feliz de compartilhar com o povo araraquarense, com todos os vereadores, e que eu acredito, para fechar a boia, que agora que tem duas sireninhas aqui para fechar, que o nosso trabalho é construir uma agenda de aumento de direitos e que só assim, só assim a gente vai construir uma Araraquara mais justa, mais digna para todo o nosso povo. Obrigado, presidente. Obrigado.